Agindo sem pensar Teria o meu amor Por um ciúme esborrou Entre ela e eu tudo acabou Eu vivi abraçada Com outro alguém Voltei de onde estava Sem falar com ninguém Quanto tempo eu sofri Pensando que era uma traição Só agora eu descobri Que aquele homem era seu irmão Só agora eu descobri Que aquele homem era seu irmão Ai, 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 ai Como dói meu coração Ai, 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 ai Eu peço teu beijão Ai, 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 ai Eu perdi minha paixão Ai, 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 ai Sofro na solidão Agindo sem pensar Eu perdi minha paixão Feri o meu amor Por um ciúme envolvou Entre ela e eu tudo acabou Eu vivi abraçada Eu vivi abraçada Com outro alguém Voltei de onde estava Sem falar com ninguém Quanto tempo eu sofri Quanto tempo eu sofri Pensando que era uma traição Só agora eu descobri Que aquele homem era seu irmão Só agora eu descobri Só agora eu descobri Só agora eu descobri Que aquele homem era seu irmão Ai, 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 ai Como dói meu coração Ai, 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 ai Eu peço teu perdão Ai, 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 ai Peço teu perdão Ai, 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 ai Sofro na solidão